E eu já vi a dancinha que vai ser lançada na loja. Ah sim, né? Como a gente ganha... O povo nem tá assistindo, né? Oh, por que ganha assistindo? Oh, que ganha assistindo? O que é isso? oi cara, foi por toda a pena Não, 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 não. Não, 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 não. Tem um baú ali em cima do morro. Tem um baú aqui escondido. Tem um baú ali em cima do morro. 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 O morro tá chegando aqui. Cadê? Eu não consigo ver daqui. Cai. Travou pra mim demais. Desce aqui, desce aqui que eu te levanto. Tá vindo nadando, cara. Tá vindo nadando, cara. Não sei. O radar mostrou mais um. Tá vindo nadando. Poxa, não tem como eu aceitar, não. Por favor, ninguém me sniper por aqui. Por favor. Será que ele não tá conseguindo entrar? Você tem ele, não tem nos amigos? Quem? O Tenorius. Não. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo... Ah, ele tá dizendo que não tá conseguindo entrar. Ah, ele tá dizendo que não tá conseguindo entrar. Então se ele pedir a solicitação, vai entrar. Pede. Vai entrar. Tá bowling. Eu tenho o Tiago. É ele o Tiago. Tá, bom. E é ele o Tiago. Tô gostando de ficar aqui assim, não. Essa construção aqui é muito exposta, vamos dizer assim, né? Ah, eu tô ausente. Peraí, vou ficar aqui. Nossa, mas eu vou jogar só mais uma com eles, porque eu ia dormir. Inteiramente, meu plano era esse. Opa! Acho que tem gente pra cá. Já vi. Também tô vendo. 20, 20, derruba, caiu. Finalizar logo. Menos um, né? Você tava atirando em alguém, né? Aí. Tocar o ar roxo. A minha é a da outra, verde, ainda por cima. A pior. Essa é péssima. Não, ela não é péssima, mas ela não mata de uma vez, né? É. Tô com três balas só. Aqui. Deixa eu só abrir essa caixinha aqui, vai que vem um pouquinho. Aí veio. O cara também tinha uma. O cara também tinha uma. É o peixe ouro, tá lá. É, então eu vou pra chamar ele, né? Vai tentar? O cara também tem uma. Opa. 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 Aí não dá, né? 20? 30? Para ele e não deu. A minha é na vida. Eu, hein? Eu ia chamar o Peixoto Mas agora a gente vai ter que ir mesmo Chamar ele, hein? Pra dar só uma olhada Porque, né? Como teve muito tiro Pode ser que alguém ficou de olho Alguém tá revivendo aqui Nossa, reviveu já era Não foi aqui, não Bom que ele vai dando uns alertas Se tiver alguém Não, aqui não Tá aqui De novo Imagina, avó Nossa, o cara... o cara... era bom, hein? De tiro Agora a gente tem que sair daqui, né? Porque chamou muita atenção Somente eu que tô sem vida Cadê? Ah, tá ali Procura Deixa eu recarregar logo essa arma Porque Sinceramente Eu acho que é bom a gente dar uma subida aqui, né? Nossa, tá muito longe Acho que dá pra pegar aquele... ali Tá aqui não fechou Senta aí Olha essa moitinha ali Tirou o outro Tá na água Tá na água Ai, não consigo acertar Eubei Eubei Nossa, eu não tô dando uma snipada boa Fugiu Só vai carregar aqui a snip E tá solo aqui esse cara Olha, tem a fogueira bem aqui, aproveita logo Mas eu vou levar a snipada Tem ninguém lá em cima A gente precisa dar uma ida pra frente A gente precisa dar uma ida pra frente O meu medo é aquela moitinha ali, ó É, vamos desviar delas Tá cheio de arma dourada aqui, ó Eu tô quase toda dourada aqui já Tô desismada com aquelas coisas ali O medo é a gente ficar muito exposto aqui em cima Cadê essa 5? Tá igual a nós, se escondendo Vamos subir em cima da casa, então E tem alguém aqui, ó Aqui dentro Tem Vamos subir Vou pegar a vantagem Tô vendo Nas moitas Não tem nada de fogo, né? Não Não consegui passar É só pular por perto mesmo que tem A gente não tá safe Lá Lá na casa De trás da casa Vamos lá na árvore Ali Ah, Fih Quase Por aqui, ó Tá passando pra lá Já entra lá dentro da casa Tá vendo? Me deu a volta Lá na casa Só ele mais doido Só nós mais ele Um tá meado Derrudei Só morar o Hulk agora O bote matou Essa herdeira Um tá meado